Mano, se liga, eu acabei de vir aqui buscar o pente da Jenny O que acontece? Eu tô bolando uma surpresa, mano Eu comprei um buquê de flor e comprei um chocolate e vou fazer uma surpresa pra ela Segura no vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês, eu tô logo gravando esse começo aqui Hoje a gente tá completando 4 meses de namoro, 4 meses de namoro Contextualizando vocês, mano, ela nunca ganhou um buquê de flor Então vai ser a primeira vez que ela vai ganhar O vídeo vai iniciar normalmente com um date e comemoração dos 4 meses Então segura E no vídeo de hoje é comemoração De 3 meses de namoro 3 meses de namoro Gente, parece que foi ontem, mas já faz 3 meses, gente 3 Ai, meu Deus 3 meses de namoro 3 meses de namoro 3 meses de namoro, mano Nós passamos um ano se conhecendo Aí nós se conhecendo, se gostando Aí depois que a gente foi, né Então é até hoje, nesses 3 meses aí É E parabéns pra nós Opa Ai, gente, assistindo os vídeos que a gente acabou de gravar aqui Chora Gente, eu vi os meus perninhos balançando Eu já tô de salto, meus amores Vai pisar na cara da inimiga, tá, querida? Tem que pisar mesmo na cara da inimiga, baby Que demais Olha aí, mano, como tá essa princesa aí, ó E aí, bagaceira, carnaval, é? Deus é mais Se ela dançou, né, querida? Eu tenho que dançar também Ai, meu Deus, que isso, velho Ai, que delícia E vocês vão se perguntando o que a gente vai fazer hoje, mano? Hoje vai ser um... Eita, saúde! Saúde! Então, mano, vai ser um dia nosso, muito especial A gente vai dar uma volta Vamos ver... Mano, a luzinha de Natal lá na praça Então, muito top A gente vai mostrar muito pra vocês Vamos passear lá também, né? É, na praça tem que ir perto de casa E também vamos... Vamos no restaurante... Vamos no restaurante chique Que a gente nunca foi, mano No restaurante chique Então, vamos lá Levar essa facada aqui No fígado aqui, ó Você é uma facada, mano É, chique É nóis, né? Vamos ter que ir lá Uma vez na vida não vai mal, né? Já pensou se a gente comemorasse Todo mês de namoro? Você é doido? Nós ia falir Nós três tem que ter dinheiro Aí nós ia falir, mano Não tem condição, não Tudo é culpa do governo É verdade Mano, mas vamos lá Um assunto sério agora com vocês Eu sei que, tipo A gente fez um vídeo aí De trollagem É, a Jenny fez E, tipo, ela me pegou em surpresa E vamos sentar aqui E vamos conversar com vocês Então, mano Eu queria começar esse vídeo Pedindo desculpa Para todas as mães Todas as pessoas Que se tiram ofendidas Com a minha reação Ou com alguma coisa Que a gente falou no vídeo Que, tipo, véi Eu falei muita besteira Foi de surpresa mesmo Foi muito de... Você esperava talvez Uma reação até, tipo Mais feliz e tal Mas, não A minha reação foi assim Porque, tipo, véi A gente tem vários sonhos A gente tem várias metas Eu tenho as metas De trazer minha família pra cá Nós dois Temos a meta De trazer minha família pra cá Nós temos a meta De viajar muito, véi Muito, muito viajar Curtir muito Então a gente é novo pra caramba Então, querendo ou não, mano Um filho agora Agora que eu tô mais racional Eu posso falar pra vocês E garantir Um filho agora Não é que ia atrapalhar Mas, o que que acontece? Ia vir um filho Mas a gente ia ter que Interromper outros projetos Isso, e dar atenção Mais pro filho Sim, mano A gente ia... O nosso foco Em vez de ser viagem Família Ia ser literalmente filho Filho, fralda Trabalhar de uva Pra poder comprar fralda, né, mano? Então, tipo, véi Querendo ou não, mano O foco muda Quando a gente tem A partir do momento Que tu tem um filho Tu tem que botar a cabeça Num lugar e falar assim Não, agora A atenção é tudo pro filho As metas Vai ter que adiar Pra outro tempo Dá pra viajar com o filho Dá pra fazer tudo com o filho Mas no início No início da gravidez Quando o neném nasce Tem que dar atenção pro neném Pra ele ser nascido Isso, mano E é um processo demorado, né, mano? Filho, cês sabem Filho é o maior investimento Da vida de uma pessoa Porque é pro resto da vida mesmo E filho não é brinquedo, gente E filho não é brinquedo Então, véi Eu sei que tem muitas mães Que se tiram ofendidas Com o que a gente falou Com o que a gente se expressou Mano, é consequência Tem uma reação Um susto Eu reagir daquela forma Bati minha cabeça ali Fez até um galo Mas é isso Pra quem assistiu o vídeo Então, quero pedir desculpa A todas as mães Todas as pessoas Se tiram ofendidas De coração mesmo E outra coisa Mano, a gente se ajuda muito Como amigo Como casal Como namorado Como tudo, véi A gente é tudo na vida do outro Se ajuda pra caramba E não tem porque Vocês ficarem falando aí Que tipo assim Ah, esse casal é muito Não sei o que Costado Costado Não, mano Gente, nunca É, pelo fato da gente Não se expressar muito assim Tipo, na frente das câmeras Como um casal Como um casal Mas a gente é um casal Em off E um casal muito top, viu, mano? Um casal muito top Se vocês tivessem uma cana pra gravar Que vocês vivem aí Que a gente é gru É engraçado É um casal bem Nós ria que só ria Vai pra roxada porra Mano, nós é um casal como qualquer outro Né, véi? É um casal como qualquer outro A gente é feliz A gente se curte Se ama Tenham isso em mente A gente se ama A gente tá feliz Muito feliz junto E a gente tem muito, muito projeto E a gente tem sonhos também Sonhos de ter um neném Sonhos e projetos E é isso, mano Vai lá na frente, gente Mano, e com certeza Isso vai ser de aprendizado pra mim Porque foi um choque De primeira reação E com certeza Que se isso fosse acontecer de novo Eu ia ter uma outra atitude Eu ia repensar Muito, muito, muito E tudo é lição Mas é porque nunca Ninguém fez isso contigo Tipo, ah, tô grávida Nunca Aí foi essa reação dele E várias mães aqui Comentou que Foi a mesma reação Contando pro pai Pro esposo dela Sim, mano Mas é isso, Fami Agora vamos comemorar Momento pra felicidade Que a gente tá começando Três meses E é isso Vamos comer Vamos se divertir Já tá amigado Que esse cabelo molhado Já não seca não Esse cabelo aqui Mas temos momentos bem gay hoje Hoje vai ser um momento gay Fechando a porta, né, mano A Paula não tá aqui com ela, né Agora tá onde? Da minha mãe É, fazer o quê? Passaram os dias lá E quem que vai dirigir? Adivinha O dono de hoje E hoje não passa a reunião Ah, hoje é o dia de princesa Eita Eita Calma, calma, calma Olha o close aí, mano O mexidinho dela Achei bonito, viu? Tá lindo Olha aí, mano Tá linda, mano Tá pronta pra casar comigo já? Vamos Partiu? Vamos lançar Vamos lançar esse casamento logo Como é? Como é o negócio? Vocês ouviram isso? Se um dia Acorda você tinha que ser Pari Se um dia Nossa casa Muito bom É só uma dica Muito bom Essa dica Entrou dentro do meu orifício Da orelha Tá lá dentro do cérebro Até agora batendo Quase que eu fico surdo Agora Com essa indireta Foi uma indireta Bem direta, hein? E, véi, vocês vão curtir Muito lá a praça, né, vida? A praça lá tá Tipo, tá bem luminosa Que é clima de Natal, véi Foi, acho que foi ontem Foi, nós passou lá na frente Mano, e mais uma coisa Eu não queria tocar de novo Nesse assunto, né Mas, mas Querendo ou não Os comentários de vocês Tem muita influência Com o que a gente faz Tem muita influência No nosso conteúdo No nosso psicológico Porque tudo que vocês falam, mano Por mais que a gente leia E não guarde no coração Mas A gente sabe Que lá no fundinho A gente guarda, mano A gente fica pensativo Tanto é que tem vários comentários Aqui que a gente tá valendo Aqui que eu vou mostrar pra vocês E, mano E pode vocês não pensar Mas a gente vê Todos os comentários de vocês Ó, tudo eu amei Tudo, tudo Todos os comentários a gente vê A gente lê todos E tem muitos Alguns dos comentários são bons Mas tem alguns Que as pessoas estão falando É, falando ainda sobre isso E vocês falando Que a gente não ia se pronunciar Mano, a gente ia se pronunciar Se não fosse trollagem A partir do momento Que passasse o meu surto Eu ia raciocinar Eu ia falar assim Peraí, mano Então É isso Vamos ser pai Vamos ser pai Vamos ser os melhores pais do mundo Cuidar dessa criança E é isso, né Depois vir mais dez índios Não, mais dez Toma, tipo Toma, mas um tá bom Só dois Um casal tá bom Não tá bom, casal? Acabamos de chegar Mano, agora vamos lá No restaurante, né Tá escuro assim Porque já é seis horas É, já é seis horas É, agora a princesa da Disney Ali vai pegar sua bolsinha, né, mano Você vai ver, mano Como na primeira oportunidade Ei, segura a bolsa aí pra mim Peraí, peraí, peraí Segura aqui pra mim Ó, eu falei pra vocês, querida Eu que sou o dono da bolsa Não ela Meu Deus Eu amo quando ele fica assim Ai, que lindo, que lindo Vai lá, mano Ó o Figueiredo lá, ó O bolsa vai ficar Ali que é o Figueiredo, mano É o olho É um rim que tu deixa lá E eu já deixei, mano Já deixei, já Um isopor com o rim Dentro do isopor já Só vai trazer depois Não pode fazer mexer Não pode fazer mexer Não, é muito caro pra fazer mexer O cardápio aqui é lindo, velho Olha isso, mano É uma comida mais bonita Eu quero comer sobremesa hoje Hoje vamos comer sobremesa Ai, ai Já pensou a gente voltando aqui E comemorar o aniversário de um ano? Um ano? Não, um ano não De dois, um ano Um ano, dois anos Um ano, nós vamos estar aqui Não, um ano mais Em nome de Jesus Se Deus quiser Estados Unidos é muito difícil ver Tem que ter visto Mano, sobre os Estados Unidos Que é um dos nossos sonhos Vocês estão ligados Porque tem toda aquela questão de visto Green card Nossa, é muito rolê É muito rolê, mano Então, véi É um sonho que vai ficar lá pra frente Bem lá pra frente Até a gente ir conseguindo Mas, ó Argentina, Chile Não precisa de visto Sim, mano Acho que só passa a porta Qual é aquele lugar lá que tem neve? E se brincar Nem precisa de... Não, Chile Não precisa de passar a porta É o Chile que tem neve? Só a identidade É o Chile? É o Chile que tem neve Mano, no Chile lá tem neve Então, véi Já pensou a gente ir na Neve A primeira vez? E a gente ia gravar muito conteúdo Pra vocês indo lá, véi Então ia ser muito mal Mas é isso, mano São projetos É um dos nossos projetos Que a gente está expondo pra vocês Eu acho que vocês já até sabiam, né? É Mas eu quero mesmo pro Chile E pra Argentina É, mano São alguns lugares bem de boa Pra gente não precisa de brincar É barato Estava R$1.800 pra março E voltando pra cá, né? Vamos ver o que é que nós vamos comer Uma comidinha bem leve Já pediu, mano Tudo certinho, né? Bonito A gente pediu esse bem aqui, ó Picanha na parrinha Do jeito que o brasileiro gosta Pode escolher dois acompanhamentos Junto com esse aqui, né? Aham Aí eu escolhi arroz branco E purê de batata E um adicional de batatinha frita Que fica R$15,90 Sim E agora, mano Pra ajudar a descer a facada, né? Que é o valor disso aqui Tem que escolher um suquinho, né? É, um suquinho E o meu pode ser de Abacaxi de costelão Alguns momentos depois Vai provar o meu Mano, tu disse que tu não queria creme de morango Por que mulher é assim, mano? Ela falou que não queria Agora tá provando o meu Ah, tô otária Vou provar do teu também Mentira Vai fazer uma cena romântica E olha o romântico aqui Mano, não vai mudar não, mano Cara, tu é muito fofo, velho É, vai ser um vídeo fofo É, vai ser um vídeo fofo Com música de fundo E olha o que eu fiz Jenny, ele é isso, ó É o desastre Eu tô ansiosa pelo purê de batata Gente, eu amo purê de batata, né? Eu amo Eu amo purê de batata Mas é uma carne Ó, minha comida preferida Purê de batata Não, primeiro arroz doce Purê de batata Almôndegas Mano, arroz doce É onde ela vê, ela quer comer Gente, eu amo arroz doce Se ela vê numa pastaria Ela compra e come, mano Arroz doce é muito bom A minha comida preferida É lasanha Pra quem não sabe Tá sabendo Já sabe que me dá de aniversário, viu? Achei pra todo Achei pra todo Achei pra todo Mano, que comida gostosa Meu Deus, velho Muito bom Muito suculenta Mano, é muito suculenta a carne E, velho, que combinação, mano Ainda tem esse molhinho aqui Que eles transferam também, olha Pra molhar na carne Que dá mais um tianzinho na carne, né? Muito bom Mano, acabei de sair de lá do restaurante Eu vim só pegar aqui o buquê da Flor e o chocolate Eu vou voltar pra lá pra fazer a surpresa Eu só saí mesmo Ela ficou se perguntando por que eu saí Essa aqui é a Flor, mano Vou chegar lá e vou entregar pra ela Bora ver a cara de surpresa dela Ih, tabagacinho Aí, ó Presentinho pra princesa Uma coisa que tu nunca ganhou na tua vida Tu falou pra mim Como isso, irmã? Vai ter vergonha Não, vai ter que abrir agora Vai ter que abrir, vai ter que cheirar Eita, surpresa completa, hein? Feliz, feliz, feliz quatro meses de namoro Agora a surpresa tá completada Eu não posso gritar aqui que tem um monte de gente, mas eu tô muito feliz Cadê o beijinho? Cadê o beijinho? Ó, mãe, pra vocês que não viram direito É um baúzinho que vem com chocolate dentro Esse aqui eu escolhi Perfeita Uma princesa com uma flor Eu tô muito feliz, sério Tô muito feliz Massa, velho Que bom que ela gostou, mano Fiquei com medo dela não gostar Ele tá aprontando, velho Tá aprontando alguma coisa? Saiu pra ali e tá aprontando Aí eu olhei pra trás E os três jogos Me olhando Aí vai fazer uma serenata aqui Uxi, tem uma serenata Quero ver Outra vez Seus olhinhos De noite serena Eu nunca fui tratada assim Momento fotógrafo Resultado do fotógrafo, né? Tem essa, tem essa Sobrou umas copas Olha só, gente Ah, que fofo Parece que tamo no casamento, né? Eu shippo esse casal aí, eu shippo Eu também shippo Vai sair o casamento ou quando, hein? Também tô querendo saber Ih, eu soube, vem no sul E agora vamos abrir isso aqui, ó Gente, que fofinho, ó Bora ver o que que tem dentro Olha o kitzão que ele deu, gente Hora de abrir Ver como é que é esse trem Esse chocolatezinho aí Eita Olha só o cachorro que veio, mano Viu o baúzinho Mais uma coisa pra tu guardar lá Dá sempre que eu vou guardar Dá pra sim, Vivi Obrigado Vamos ver como é que Quantas facadas que deu Deu de boa Dozentos Dozentão Ô, maga Bombom de chocolate O leite enxado com brownie O quê? O quê? Enxado com brownie Dá um pedacinho aí É bom Vamos ver se é bom Nossa, mano, é muito bom Bem maciozinho É macio Gostei Asmei Não gostei Agora guardar, né? Pra nós Oh, minha florzinha Olha O chocolate que tô comendo aqui pra sempre E vamos Saímos de lá, ó Do restaurante Chixi Que é caro, né? Surpresa feita com sucesso Meu rim já ficou lá pra trás O rim dela também Vamos agora andar nessas luzinhas ali, ó Luzinhas de Natal Vamos fazer um tour aqui pela praça daqui, mano Onde a gente mora A gente gravando aqui Eu pisei no pé dela Ai, amor Desculpa, vida Já deu com esse salto aqui fino Tchau, tchau Tchau, tchau E esse foi o vídeo de hoje, mano, espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like, tá bom? Eu amei essa surpresa de hoje Ela não esperava Foi muito pouco, sério Ah, dá beijinho, dá beijinho Beijinho, beijinho Beijinho, beijinho E é isso, mano Se você tem gostado, deixa o like, compartilha, comenta Inscreva aqui, é isso Tchau